Olá, amigos! Você percebeu, já estamos no quarto dia da nossa semana de oração Primeiro Deus em minha casa Eu não sei se você tem recebido as bênçãos como eu tenho recebido Você já ouviu falar que quanto mais nós abençoamos, mais recebemos bênçãos? É isso que eu sinto quando dirijo uma semana de oração Estou abençoando, mas para apresentar essas mensagens Eu passei muito tempo buscando a Deus, orando, estudando, me preparando Para que de alguma maneira a palavra de Deus através de mim chegasse ao seu coração Como fazemos sempre, vamos começar abrindo a palavra de Deus E em seguida fazendo uma oração Com a Bíblia aberta, pedindo a bênção de Deus Eu quero convidá-lo hoje a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 17 Um dos capítulos mais queridos da Bíblia Mas com várias lições a nos ensinar João, capítulo 17 Antes de lermos mais uma vez Vamos fechar os olhos e vamos falar com Deus Querido Pai, nós te louvamos por mais uma oportunidade de ouvir a tua palavra Hoje, um capítulo muito especial Que tem muito a nos ensinar Mas assim como a Bíblia está aberta Queremos também que o nosso coração esteja E que o Senhor possa entrar e falar ao nosso coração de maneira clara e poderosa Te pedimos isso em nome de Jesus Amém João, capítulo 17 Mais uma vez Já temos ouvido isso e vamos continuar durante a semana O contexto, amigos O contexto é muito importante para a compreensão do texto bíblico João 17 Faz parte do último sermão de Jesus Antes de morrer na cruz Esse sermão não começa em João 17 Ele começa lá em João, capítulo 14 Os discípulos estavam angustiados Porque Jesus ia embora E eles não queriam que Jesus fosse embora E Jesus começa um sermão lá em João 14 Dizendo Não fiquem tristes Não se turbe o vosso coração Crede em Deus Crede também em mim Na casa de meu pai há muitas moradas Se assim não fosse Eu não teria dito Vou preparar-vos lugar E quando eu for E vos preparar lugar Voltarei E vos receberei para mim mesmo Para que onde eu estou Vocês também estejam Então Jesus disse Fiquem calmos Confiem em mim Eu vou voltar E ele continua no capítulo 14 No capítulo 15 Dizendo Eu tenho uma outra boa notícia A outra boa notícia é Vocês não precisam ficar separados de mim Eu sou a videira E vocês são Os ramos No capítulo 15 Jesus diz Vocês podem aprender a ficar ligados a mim mesmo Não me vendo mais fisicamente E ele continua dando Outra boa notícia no capítulo 16 Dizendo Vocês não vão ficar órfãos Eu vou enviar o Consolador para vocês E ele conclui esse bonito sermão Com o capítulo 17 Que nós conhecemos como Me ajudem A oração Sacerdotal A oração sacerdotal É uma oração muito especial Em que Jesus pede algumas coisas a Deus Mas tem uma coisa Que Jesus pede mais que as outras Você lembra? No capítulo 17 Jesus pede várias vezes Pai Eu te peço Que ele seja um Lembra disso? E ele repete Pai Que ele seja um Que eles permaneçam unidos Que eles permaneçam unidos Seis vezes Jesus pede pela unidade Aquilo estava na mente de Jesus Por isso ele repetiu tantas vezes Eu imagino que Jesus pensava assim Eu acordo perto dos discípulos Me alimento perto deles Curo na vista deles E mesmo assim eles vivem brigando Imagina quando eu fui embora Você lembra? Os discípulos viviam se desentendendo Jesus estava perto e eles viviam brigando É por isso que Jesus pede seis vezes Pai, ajuda para que eles sejam um Ajuda para que eles permaneçam unidos Ajuda para que eles permaneçam em unidade Lembram que um dia Um discípulo foi falar com a mãe Ele disse Mãe Pede a Jesus Para quando ele voltar a essa terra Eu sentar no trono do lado direito E meu irmão sentar no trono do lado esquerdo E essa mãe foi falar com Jesus E os discípulos começaram a brigar Porque todos queriam sentar do lado direito e esquerdo Por isso Jesus pediu várias vezes Que eles sejam unidos Que eles sejam unidos Que eles sejam unidos Agora Pensa comigo Discípulos que se desentendiam Só existiam naquela época Hoje não existe mais isso Hoje todos os discípulos se dão bem Não se desentendem É verdade? Infelizmente não E você sabe como eu sei que não? Por causa do verso 20 do capítulo 17 Vamos ler agora? Capítulo 17, verso 20 Jesus disse E não peço somente por estes Quer dizer Eu não estou pedindo só por esses doze Que estão aqui Mas também por todos aqueles Que um dia vierem a crer em mim Por intermédio da sua palavra Você crê em Jesus por intermédio da palavra? Então Jesus orou por você também Jesus sabia que Hoje Nós também teríamos discípulos Que iriam se desentender Por isso Jesus pediu pela unidade Sabe? Se alguém te perguntar Qual é a maior luta? Qual é o maior desafio da Igreja Adventista Do Sétimo Dia? Sem dúvida Pode responder O maior desafio da Igreja Adventista Do Sétimo Dia É como manter essa Igreja unida Você já pensou nisso? O nosso maior desafio como Igreja Amigos Não é batizar mais pessoas Construir mais escolas Ter mais recursos De dízimos e ofertas Nosso maior desafio É manter essa Igreja Marchando unida Pensa comigo Nós somos mais de 20 milhões De Adventistas Espalhados em mais de 200 países E falando mais de 400 línguas E dialetos diferentes Imagine a dificuldade Você tem quatro pessoas em casa E já tem dificuldade De manter as quatro unidas Imagina manter 20 milhões unidos Mas louvado seja Deus Porque apesar das dificuldades Deus tem ajudado essa Igreja A manter-se unida Eu espero que você tenha dito amém Apesar das dificuldades Deus nos mantém unidos como Igreja E há três coisas que Deus tem usado Para manter essa Igreja unida E é sobre isso que eu gostaria Que você meditasse hoje As três coisas que mantêm a Igreja unida Primeiro A nossa doutrina Em qualquer lugar do mundo A Igreja Adventista do Sétimo Dia Tem as mesmas crenças fundamentais Se você sair agora da tua cidade E viajar para o Japão E perguntar no Japão O que é que vocês creem aqui? Sabe o que você vai ouvir? O mesmo que vocês creem no Brasil Em qualquer lugar do mundo As nossas crenças são as mesmas Elas não foram tiradas Da cabeça de um pastor Elas não foram tiradas De um concílio de pastores Sabe por que nós temos A mesma crença no mundo inteiro? Porque nós temos Uma única fonte Para tirar a nossa doutrina A única fonte das doutrinas É a palavra de Deus Sabe? Nós estudamos Lições na Escola Sabatina Que são as mesmas No mundo inteiro Mas como nós podemos ter A mesma lição da Escola Sabatina No mundo inteiro? Só tem uma maneira Elas são tiradas Da mesma fonte Pastor, e o que isso tem a ver comigo? Por favor, entende bem Se o que nos une É a nossa doutrina Um adventista Que não está estudando A Bíblia Está atrapalhando A unidade da Igreja Se esse livro nos une E você não está estudando Esse livro Dia Ou outro Algum vento de doutrina Vai te arrastar Então Eu quero te pedir Em nome de Jesus Estude a palavra Porque se você estudar A palavra Nenhum vento de doutrina Vai tirar você da verdade A verdade Vai manter Essa Igreja Unida Segunda coisa Que nos mantém unidos A nossa Missão Um adventista Do sétimo dia Deve ser conhecido Como alguém Que cumpre a missão E quando Jesus pediu Que fôssemos unidos Olha por qual motivo Ele pediu Abra novamente João 17 Verso 21 Ele diz assim A fim de que todos Sejam um Como és tu Ó Pai em mim E eu em ti Que sejam ele em nós Para que o mundo Creia Veja Jesus não pediu Que fôssemos unidos Para fazer junto a panela Pai que eles sejam unidos Para fazer junto a panela Um na casa do outro Jesus não pediu Que fôssemos unidos Para fazer pôr do sol Um na casa do outro Não há problema Fazer isso É até bom Mas não foi por esse motivo Que Jesus orou Se você for respeitar O contexto Jesus disse Pai que eles sejam unidos Porque eu estou deixando Uma missão Para eles cumprirem E se eles não forem unidos Eles não vão cumprir a missão Então entenda O que nos une Como igreja É cumprir a missão Pode ser Que na tua igreja Não tenha fofoca Mas se está todo mundo Na tua igreja Sem fazer nada Apenas Assistindo sermões Logo logo Vai aparecer fofoca Na tua igreja Porque o que mantém A igreja unida Não é não ter fofoca É todo mundo Está envolvido Com a missão Deixa eu explicar Para você O que é a missão Todo adventista Deve ter um ministério E uma missão Ministério É o que a gente faz Na igreja Tem ministério Da criança Ministério Da recepção Ministério Do louvor Ministério Do som Ministério Da pregação Ministério A gente faz na igreja É importante ter um ministério Envolver-se com alguma coisa Na igreja Mas a vida cristã Não é feita só De ministério Todo cristão Deve ter missão E missão É o que você faz Fora da igreja Missão É dizer Santo Deus Eu estou me levantando Hoje Estou te buscando Me enche da tua presença E envia alguém Que eu possa pregar O teu evangelho Para ela Você está cumprindo A missão Na vida de alguém Porque a segunda coisa Que nos mantém unidos Como igreja É a nossa Missão Primeira coisa Doutrina Qual é a sua parte nisso? Estudar a Bíblia Para se manter firme Na doutrina Segunda coisa Missão Qual é a tua parte nisso? Dizer Senhor Envia alguém Para que eu possa Ser um instrumento teu Para salvar essa pessoa Terceira coisa Que nos mantém unidos Como igreja adventista E talvez você nunca Tenha parado Para pensar nisso Mas isso me emociona Profundamente A terceira coisa Que nos mantém unidos Como igreja É a maneira Como a igreja lida Com as finanças Da igreja Eu não sei Se você sabe disso Mas 40% Da tua oferta Ela não fica Na igreja local Ela vai para Outros lugares Do mundo Para ajudar A família adventista Ao redor do mundo 20% Do teu dízimo Não fica Na tua região Mas ele vai Para atender A igreja Em outros lugares Do mundo Sabe o que isso significa? Que nós não somos Uma igreja Congregacionalista Onde todo recurso Da igreja Fica na própria igreja Porque nós não somos Uma igreja de bairro Nós somos uma família Que está espalhada Ao redor do mundo Deixa eu te contar Deixa eu te contar uma história Alguns meses Eu fui convidado Para pregar Num país da África Chamado Moçambique Foi uma das experiências Mais marcantes Da minha vida Eu descobri Que Moçambique É um dos países Mais pobres do mundo E eu conhecia Pouco do país Mas quando percebi A necessidade Eu disse Deus Eu não posso ir Para esse país Só pregar Levar powerpoint Sermões Eu tenho que levar Ajuda para eles E eu descobri Que eles tinham Algumas necessidades Uma delas Era comida Outra Era bíblia A bíblia em Moçambique É um artigo de luxo Muitos cristãos Não tem condições De comprar uma bíblia E eu comecei A pedir a alguns amigos Uma ajuda Para levar bíblia Para eles Nós compramos Muita comida E compramos Muita bíblia E uma coisa Me marcou profundamente Sabe Quando eu entregava Comida As pessoas Me abraçavam E agradeciam Mas quando eu entregava Bíblia As pessoas choravam E eu não entendia Eu entregava Bíblia Elas agradeciam Eu entregava Comida Elas agradeciam Eu entregava Bíblia Elas choravam E eu perguntei Para um amigo Que me acompanhava E disse Olha Eu não estou entendendo Por que as pessoas Daqui Choram com bíblia Eu pensava Que elas iam chorar Com comida Estão com fome E ele me disse Pastor Deixa eu lhe explicar Nós agradecemos A comida Que o senhor Está trazendo Mas A comida Vai acabar Mas a bíblia Ela nos promete Algo que é eterno Por isso que Quando recebemos A bíblia Nós nos emocionamos Eles não Eles não tinham Eles não tinham Bíblia Na cidade Então Tivemos que Percorrer Vários quilômetros Para Comprar Bíblias Eu havia levado Dinheiro em dólar Tinha que trocar O dinheiro E foi muito difícil Trocar o dinheiro De dólar Para a metical Que é a moeda Do país Enfrentamos Alguns perigos E quando eu entregava A bíblia Eu via toda a emoção Sabe por que Eu estou contando Toda essa história Porque há alguns Trimestres atrás A lição da escola Sabatina dizia Que uma parte Da sua oferta Seria usada Para levar bíblias Para Moçambique Eu demorei Dezoito horas Dentro do avião Para chegar em Moçambique Eu passei Alguns problemas Para poder trocar O dinheiro Não consegui Bíblia na cidade E você Que nunca foi A Moçambique Através da sua oferta Sim Você foi em Moçambique Porque Através Das nossas ofertas Nós chegamos Em lugares Que nunca Imaginamos E sabe o que Emociona o meu coração? Você vai chegar no céu E vai encontrar Famílias e mais famílias Que aceitaram a verdade E chegaram no céu Por causa de uma bíblia Que a sua oferta Ajudou a comprar Então quando alguém Te perguntar Você já foi em Moçambique Você pode dizer Eu fui Não pessoalmente Mas através Da minha fidelidade Porque onde eu estou Eu prego com os meus dons E onde eu não estou Eu prego com os recursos Que Deus colocou na minha mão E isso emociona Profundamente o meu coração Eu já ouvi várias histórias De missionários Que agradecem Porque o que eles têm lá É resultado do que Mandamos aqui Um dia eu conversei Com um missionário E depois de ele me contar Histórias bonitas Ele disse Pastor Mas Vocês fazem parte Dessa história bonita Porque eu só estou aqui Trabalhando Porque vocês são fiéis Aí no Brasil Nós não temos recursos Aqui O recurso É o que chega daí Então hoje Eu quero convidá-lo A dizer Senhor Eu quero cumprir a missão Aqui onde estou Com os meus dons Onde não estou Com os meus recursos Vamos fazer um trato Com Deus hoje Primeiro Senhor Eu não tenho ajudado Essa igreja a manter-se unida Porque eu não estou estudando A Bíblia De vez em quando Eu passo o olho na Bíblia Mas eu não conheço a palavra Hoje eu quero tomar uma decisão Eu quero ajudar Essa igreja a manter-se unida Eu quero estudar a palavra Esse é o seu desejo É o seu desejo Amém Segunda decisão Senhor Eu não estou ajudando A manter essa igreja unida Porque eu não estou cumprindo a missão Eu venho na igreja Assisto os cultos Mas quando eu saio daqui Eu só penso em mim Saia da igreja Pensando em salvar Vá à padaria Pensando em salvar Pegue um táxi Pensando em um taxista Essa é a vida do cristão Envia pessoas Senhor Porque eu quero manter Essa igreja unida Cumprindo a missão Esse é o seu desejo Deus seja louvado Ou você pode dizer Senhor Eu não estou ajudando Essa igreja a manter-se unida Porque eu não sou fiel Eu só penso na minha igreja Por isso é tão perigoso Quando alguém diz Eu vou devolver o dízimo Mas só se ficar na minha igreja local Eu vou devolver a oferta Mas só se for para o ar condicionado Da minha igreja Nós não somos uma igreja local Nós somos uma família Está espalhada ao redor do mundo E é através dos dízimos e ofertas Que você chega lá Quantos querem dizer Santo Deus me ajuda a ser fiel Até o fim Hoje eu quero fazer um convite a você Se esse é o seu desejo De ser fiel no estudo da Bíblia Em cumprir a missão E na fidelidade Eu quero convidá-la a fazer uma oração Mas coloca a tua mão Levanta a tua mão E diz Esse é o meu desejo Senhor Levanta a tua mão Onde você está E eu quero orar por você Oremos Querido Pai Estamos com a nossa mão erguida Senhor Porque Temos um desejo em nosso coração Queremos ajudar essa igreja A manter-se unida E queremos fazer a nossa parte Estudando a palavra Cumprindo a missão E sendo fiel Abençoa-nos Senhor Que essa decisão que tomamos hoje Não seja esquecida amanhã Mas que ainda hoje Possamos dormir mais cedo Possamos Passar mais tempo na tua presença Acordar de madrugada Para passar tempo contigo E encontrar pessoas Para cumprir a missão com elas E através delas E sermos fiéis Para que a missão se cumpra Onde nós não vamos Nós te pedimos isso Em nome de Jesus Amém